E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês, mostrando como ganhar dinheiro desbloqueando a tela do seu aparelho. É isso mesmo pessoal, desbloqueando a tela do aparelho para ganhar dinheiro, certinho? Pessoal, o aplicativo é esse aqui, SlideJoy, um aplicativo muito bom, tá? Paga direitinho, olha só, vocês podem ver aqui já logo na tela de início, os resgastes que eu fiz, tá? Um resgate feito de 3 dólares dia 18 de dezembro de 2016 e outro dia 19 de janeiro feito, tá? Resgate de 3 dólares feito esse ano. E vocês podem ver aqui, ó, total de carats de 3.037 carats. Eu já tenho já mais 3 dólares para poder resgatar, que serão resgatados dia 18 do mês que vem, tá bom? Dia 18 do mês que vem eu já vou poder resgatar esse valor total para poder estar usufruindo assim de acordo com o meu gosto, beleza? Vamos então às configurações? configurações, pessoal, aqui são temas de bloqueio, tá bom? Você clica aqui em cima na personalização, aí você vai estar escolhendo ali a tela de bloqueio que mais lhe agrada a estar aparecendo na tela na hora de desbloquear. Aqui, configurações gerais, vendo duas telas de bloqueio, é necessário que você toque também nesta opção para você poder desbloquear, desativar o bloqueio de tela normal do seu aparelho e ficar somente com a tela de bloqueio do aplicativo, certo? Aqui, ativa a tela de bloqueio, deixa marcada essa opção, ativar vibração, vai dar escolha de cada um, eu preferi deixar assim. Notificações e atalhos, deixa marcado também esta opção, tá? Configurações da conta e aqui, esse aqui é o mais importante, tá pessoal? Pessoal, o modo, escolha seu modo. Eu, pessoal, escolhi o modo normal. Por quê? Porque o modo normal, todo montante arrecadado, ele vem para minha conta do PayPal, tá? Reromod, Reromod é um modo de doação. Toda vez que você ajunta um montante, vai ser resgatado esse valor, mas esse valor não vai para você, vai para alguma associação. Não sei se eles dão opção de escolha ou não, tá? E o mais importante, pessoal, antes de entrar nesse aplicativo, antes de você clicar no link desse aplicativo, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, é importante fazer, criar uma conta PayPal, beleza? Cria uma conta PayPal e através do e-mail que você cadastrar no PayPal, você vai inserir aqui, tá? No aplicativo, lá no site, porque primeiro você vai ser redirecionado para o site do SlideJoy, você vai efetuar o cadastro, vai escolher o modo, aí depois que eles vão dar o link para vocês da Play Store para poder estar fazendo o download do aplicativo, beleza? Simples assim, pessoal, não tem segredo, tá bom? E no mais, é só isso, pessoal, olha só, tá? Seguindo as redes sociais e é isso. Vou mostrar para vocês como fazer o resgate. Clica aqui e aqui, ó, via PayPal, tá? Tem os valores aqui já selecionados até 2 mil carats para estar resgatando 200 dólares. Lembrando, para poder ter esse montante desejado, montante mais elevado, vai da pré-disposição de cada um em a juntar, beleza? Voltando, pessoal, o aplicativo ele deu uma atualizada e agora também tem essas novas opções. Você está colocando crédito na sua operadora, na sua operadora é burro. Desejada, beleza? E é isso. Aqui no terceiro ponto, essas duas pessoas aqui em cima, você clica aqui para você estar enviando, tá? O seu link de convite para os seus amigos e seus familiares. E aqui, pessoal, embaixo, ó, Supersonic, Nativex, Fiber, Trial Play, Sim Surveys, AdSense Média, Penalty Labs. O que que acontece? São links também onde você pode estar clicando para poder estar baixando aplicativos ou então entrar em pesquisa de dados também para poder estar assim, assim no finalizar ou terminou de baixar o aplicativo, fez o tutorial, cada um tem a sua exigência e você vai estar ganhando, tá? ali o montante que é prometido para ele estar te pagando, certo? E é só isso, pessoal. Aqui é só um um resumo, tá? Dos pessoais que tem o que tem o slide joy e o montante que eles acumularam, tá bom? Declaração deles. E é isso. Pessoal, agora vou partir para o computador, tá? Lá para o PC e vou mostrar para vocês a prova de que eles pagam de verdade, certinho? Então, fui! E olha só pessoal, tá aqui ó, a prova de que o pagamento é real. Dia 27 de dezembro de 2016, 3 dólares depositado pela slide joy, beleza? é uma empresa idônea, paga direitinho, tá bom? Mas pode acumular um montante maior, vai do seu gosto, vai da sua disposição. Aí você pode até perguntar, King, mas por quê? Você não acumulou mais? Podia ter, ao invés de 3 dólares aí, 6 dólares, poderia ser 10 dólares, poderia ser 20. Sim, pessoal, mas o que que acontece? Vira e mexe, eu faço customizações no meu aparelho. Aí, como eu também tenho o meu serviço também por fora, que eu também trabalho, aí o que que acontece? Não é sempre que eu tenho aquela pré-disposição para estar ali no celular sempre bloqueando e desbloqueando tela, para poder ajuntar o montante desejado. Mas, sinceramente pessoal, dependendo da disposição de cada um, esses 3 dólares aqui, a pessoa pode conseguir em um mês, tá? Depende muito da disposição da pessoa em querer se dedicar mesmo a isso, tá? E tá aqui a prova, ó, vamos lá ver o próximo lá em cima, um pouco mais acima. Tá aqui, ó, dia 25 de janeiro também, ó, tá? Mais 3 dólares depositados pela slide joy, tá? Como eu disse, pessoal, não é muito, mas pra mim, vai resolver algum outro probleminha, colocar um crédito no celular, pra mim tá ótimo, entendeu, pessoal? Tá ótimo, às vezes, só de pensar que às vezes eu não preciso pagar para poder colocar crédito no meu aparelho, pra mim tá ótimo, pra mim é excelente, entendeu? Posso ter crédito aí todo mês, se eu quiser, e pra mim, vou estar tranquilo, ou a cada 2 meses, pra mim, excelente, beleza, tá? Tá aqui a prova, pessoal, tá? Eu gosto de matar a cobra e mostrar ela morta, entendeu, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo, mais uma vez, recapitulando, o montante acumular depende da disposição de cada um. Pessoal, se gostou, dê like, não gostou? Dê like também, se inscreva no canal e ative o sininho pra poder estar recebendo atualizações, beleza? King se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau! Tchau!